Calma, calma galera, o vídeo de hoje já vai começar, mano, eu vim dar um recadinho muito rápido pra vocês, mano, e vocês já continuam assistindo o vídeo, beleza, mano? É muito importante. Quer dizer pra vocês, mano, que saiu um vídeo novo no canal de vlogs, exatamente, galera, então vão lá assistir. E, mano, o vídeo é muito especial, porque teve a participação de um brother meu e um amigo, mano, o João Caetano, velho. Sim, vocês conhecem o João Caetano? Então, ele participou do vídeo, mano. Vamos mostrar a força aqui da família Eric, assiste todos os vídeos aqui, e vamos lá deixar o like, galera. Deixa o like pela participação do João Caetano, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, e é um vídeo muito, muito especial. Tranquilo, galera? Tamo junto, mano. Tá aí no primeiro link da descrição e também fixado nos comentários. Então, terminou de ver esse vídeo, já vai lá assistir e deixa o like. Conto com vocês, rapaziada. Tamo junto agora, fica com o vídeo novo. Bom, tudo pronto, já tá de noite. Hoje eu preciso me alimentar com muita força, até porque a lua cheia tá chegando. E eu tô com medo que a parte do lobo comece a tomar conta. Então, eu preciso ficar bem forte. E nada melhor do que me alimentar aonde? Na escola. Só que eu não vou entrar pela entrada da frente, não. Vou entrar... Aqui não vai rolar. Se eu conseguir entrar por cima, pelo segundo andar, seria perfeito. Eu acho que eu consigo, hein? Aqui, ó. Uma sala de aula aqui, ó. Vamos quebrar aqui. Beleza. Bora. Preciso me alimentar. Quero comidinhas. Opa. Nada. Aqui temos vários. Tem que ser um de cada vez. Ou seja tão rápido que eles não vão nem ver. Tá, é todo mundo olhar pra mim agora. Ninguém vai lembrar de nada. Ninguém vai lembrar de nada. Tão ouvindo? Se concentra, Helen. Deixa eu usar a magia do bruxo agora. Todo mundo vai se direcionar e vai embora daqui sem lembrar de nada. Vocês nunca vão lembrar e não sabem o que aconteceu aqui. Caraca, é bom quando a gente recarrega as energias. É a mesma coisa que você colocar uma bateria descarregada na tomada, tá ligado? Nossa, bem energia pra caramba. Olha isso. Tô bem. Nossa. Boa, hoje me alimentei real. Caraca, mano. Estranho. O que é isso aqui? Poção de fraqueza. Que parada é essa? Será que eu peguei em algum lugar que tava no chão? Não. Hospital. Hospital. Hospital tem vários pacientes. E vários pacientes. Significa que tem muito sangue. E muito sangue significa que é o meu próprio jantar de amanhã. Ah, mas aqui é muito grande. Tem que bolar um plano um pouquinho mais e ficar... Olha o tamanho desse bagulho. Caraca, mano. É enorme. Mano, mas aqui deve ter muita comida, brother. Pera, tem um vidro quebrado aqui? Impressão minha. Não é nada. Tá quebrado mesmo. Olha lá. Feito pra mim. Anda comportado, Eric. Anda comportado, Eric. Ué. Estranho. Consegui atravessar uma porta. Anda comportado. Anda comportado. Pá, bonitinha. Ah, aqui é a parte da frente. Elevador. Mas essa parte tudo parece que tá abandonado, pô. Pera. Nossa, o que que tá acontecendo comigo? Por que que eu tô no hospital? Ah, o quê? Nossa. Tive uma sensação estranha. Tipo, uma sensação de por que que eu tô atacando. Por que que eu ataquei com um monte de pessoas no colégio? O quê? Não. Claro que não. Porque eu tô com fome. Eu preciso me alimentar. Ai, a parte do lobo tá querendo sair. É. Será que eu vou conseguir me comportar na lua cheia? Antes eu tinha uma âncora. Que era a Sofia. Mas agora eu não tenho mais. Quer dizer, acho que nem... Quer dizer, agora nem sei. Mas sei lá. Bom, espero que eu não influencie muito não. Tá bem? Qualquer coisa eu me tranco em algum lugar aí. E faço uma magia de... De prisão e já era. Consigo ficar bem tranquilo daí. Ai, ai. Agora eu preciso balar um pano pra uma coisa. O que eu tô achando estranho é que ninguém veio atrás de mim hoje. Por incrível que pareça, ninguém. Exatamente. Ninguém veio atrás de mim. Por que será? Nem o Gabriel. Nem ninguém. Hum... Estranho. Nem aquele vampiro caçador. Ah, pera. Eu não parei pra... Ah, bom. Mas eu com certeza tem a ver. Aquela mordida que eu dei naquele vampiro caçador. Certeza. Ah, uma coisa real. Por que que ele bebe verbena? O sangue dele tinha verbena. E ele é um vampiro. Por que que ele bebe verbena, será? Ah... É uma coisa a se pensar, não é mesmo, meus queridos? Por que que ele bebe verbena? Será que isso fortalece a gente? E deixa a gente meio que imune nessa parada? Porque a única arma que eles têm... Na real, eles têm duas armas contra mim. Acônito e verbena. Mas por incrível que pareça, no momento, mais verbena tá me afetando. Eu acho que é porque minha parte lobo tá mais fraca. Depois que eu desliguei a humanidade, a parte vampiro assumiu. Tivemos o controle. E a parte lobo deve ter ficado enfraquecida. Por isso que a verbena tá me afetando mais que o acônito. Mas ele me afeta do mesmo jeito. Será que se eu beber verbena, então... Será que se eu tomar verbena, eu consigo fortalecer meu sangue? E assim a verbena não vai me afetar? Porque se isso ocorrer, cara... Vai ser muito da hora. Eu vou ficar literalmente, praticamente... Será que se eu ingerir a cônita... Não. Mas a cônita... É que na cônita não tem nenhum experimento, né? Ali eu tenho uma prova que isso pode realmente dar certo. Que é o caso desse... Vampiro caçador aí. No caso, eu preciso dar uma investigada pra saber quem ele é. E eu já até sei pra quem que eu vou perguntar. É aquele ditado. Se você não pode com seus inimigos, se junte a eles. Eu não consegui... Na real, eu derrotei meu inimigo. Só que ele meio que deu uma desaparecida. Tá na hora da gente encontrar de novo e botar o Klaus no jogo. Ele deve saber quem que é esse... Vampiro caçador. Boa. Preciso de duas coisas. Encontrar o Klaus. Que é a parte mais difícil. Encontrar a verbena. Muita verbena. Bom, galera. Então, o vídeo de hoje foi esse, mano. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Porque eu fiz ele de coração, beleza, mano? Sério, eu fiz ele de coração. E vamos fazer assim. Quem gostou do vídeo, mano, vai deixar o like, galera. Não esquece de deixar o like. O like é super importante. Sério, mano. Deixa o like aí embaixo pra poder me ajudar. Beleza, mano? E vamos fazer assim. Quem gostou do vídeo, vai compartilhar esse vídeo com todos os amigos. Que tal? Pode ser? Compartilha esse vídeo com todos os amigos. Fala, mano. O Eric postou um vídeo novo lá. Se liga. Bem da hora. Vamos compartilhar esse vídeo o máximo que a gente conseguir. Posso contar com vocês? E, mano. Pra você que ainda não é inscrito no canal. Clica no botãozinho inscrever-se. Que está aí vermelhinho aparecendo embaixo da tela, beleza? E pra você que é inscrito, mano. Que tal você convencer uma pessoa a se inscrever no canal? Divulga o canal pros seus amigos. Fala, mano. Vem fazer parte da família. Olha, mano. O canal do Eric. O canal é bem legal. Eu posto vários vídeos, mano. Então vamos fazer isso, galera. Vamos deixar o like. Compartilhar o vídeo, mano. E convencer uma pessoa a se inscrever no canal. Todo mundo que viu esse vídeo convence uma pessoa. Posso contar com vocês? E, ó. Lembrando, mano. Que eu também tenho o canal de vlogs agora, mano. O canal está aparecendo aí embaixo, mano. Então não esquece de se inscrever lá. Que tá saindo vídeo, mano. Nas segundas, quartas e sextas, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês. Obrigado por quem assistiu até agora, galera. Fique com o papai do céu. E é isso, mano. Valeu. Falou e... Fique com o papai do céu. Fique com o papai do céu. Fique com o papai do céu. Obrigado.